Bom, eu consegui fazer aquele aparelho já, pintei e tirei o desequipinho. Hoje eu vou mostrar o rolo que eu vou usar aqui de espuma para pintar de esmalte ou esmalte. Você pode escolher qualquer marca de rolo, de espuma pequeno, grande, para dar um acabamento de esmalte, para pintar óleo e o relevo. Tem um rolo de alto relevo, para pintar onde tem textura, para que tenha mais preenchimentos. E tem outro rolo que é baixo relevo, que é menos escuro, que dá para fazer um risquinho muito ativo. Então, esse é o rolo que os pincéis você pode usar para pintura. Os pincéis são pequenos, grandes, aí depende da marca do pincel. Eu só estou mostrando esses vídeos para as pessoas conhecerem alguns produtos para pintar, para ter uma pintura decente. Obrigado. Aqui já está com mais metal. Aqui nós vamos aos pincéis. Cuidado. 2